Glória a Jesus, aleluia! Vai acontecer milagre aqui neste lugar? Quando acontece o milagre é porque Jesus está no ambiente E quando Jesus está no ambiente, nada é impossível Aleluia! Aleluia Jesus, com a paz do Senhor Amém! Vamos juntos! Aleluia! Vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Eu creio, você creia? Vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Por onde ele passava Por onde ele passava Ao meio logo que tava Vai ter milagre aqui Eu já posso ouvir Jesus já tem milagre aqui Vai acontecer milagre aqui Hoje aqui vai acontecer milagre aqui Hoje aqui não importa a sua dor O teu Deus é doutor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre aqui Aleluia! 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 Faça como aquela mulher Hoje aqui Hoje aqui vai acontecer milagre aqui Hoje aqui não importa a sua dor O teu Deus é doutor O teu Deus é doutor Eu conheço o teu Deus é doutor Eu conheço meu Senhor É o Deus de lá Se prepare Ó igreja Pra um milagre acontecer Mas eu posso sentir Que Jesus está aqui E vai fazer milagre Milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Mas em volta a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor E vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre Na tua família Vai acontecer milagre Vai acontecer milagre No meu trabalho Hoje aqui Eu sou poder O meu Deus exaltou E vai acontecer Uma criatura E tira o braço Eu sou forte Em nome de Jesus Aleluia O que é milagre Hoje aqui Não importa Sua dor O meu Deus exaltou E vai acontecer Um 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 Deus exaltou Aleluia